Nesta segunda-feira, 14 de setembro, foi a vez de outro micro-organismo ou evidência de um dominar as manchetes. Uma equipe internacional de pesquisadores detectou na atmosfera de Vênus a presença de fosfina, gás que só existe na Terra como produto da atividade de micróbios que vivem sem oxigênio e como resíduo industrial. Em anúncio da Royal Astronomical Society, os cientistas ponderaram que a existência de vida no planeta ainda não está comprovada. Pode ser que uma reação química ainda desconhecida por nós tenha gerado o composto por lá. Mas também não esconderam a animação. Na economia, o dia também foi de ânimo. O Banco Central divulgou hoje que o IBC-BR, índice considerado como uma prévia do PIB brasileiro, cresceu 2,5% em julho na sua terceira alta consecutiva. Para os especialistas, isso indica que a economia está reaquecendo. No ano, entretanto, a queda acumulada ainda é de 5,77%. O dado ajudou a puxar o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, que fechou o dia em alta de 1,94%. O turismo, porém, continua sendo uma das áreas mais afetadas pela pandemia do coronavírus. A tradicional romaria de Nossa Senhora das Dores, uma das maiores do país, que normalmente aconteceria nesta terça-feira, dia 15 de setembro, não irá ocorrer. A prefeitura de Juazeiro do Norte, cidade do Ceará onde o evento ocorre, afirma que o município perdeu a circulação de cerca de 580 milhões de reais neste ano. Hoje, os Estados Unidos liberaram voos com procedência do Brasil a pousarem em qualquer um dos 149 aeroportos do país. Antes, apenas 15 aeroportos podiam receber esses viajantes. Mas esse relaxamento ainda não é válido para os turistas. Apenas brasileiros que têm visto ou o Green Card irão poder desembarcar no país. As autoridades americanas estão otimistas e esperam que o próximo passo da flexibilização seja a liberação da entrada dos turistas brasileiros nos Estados Unidos. A decisão vem em meio à queda do número de infectados com coronavírus e de mortes causadas pela doença no Brasil. O estado de São Paulo chegou à quinta semana consecutiva de queda de óbitos. Nas últimas 24 horas, foram 15.155 novos casos de coronavírus no país e 381 mortes causadas pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No total, o país acumula agora 4.345.610 infectados, 132.006 óbitos e 3.613.184 recuperados. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti